Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio que querem estudar fora do Brasil têm nova oportunidade. O Instituto Politécnico de Ibedia firmou um acordo com o Inep. A instituição portuguesa vai aproveitar os resultados do Enem para ingressos de estudantes brasileiros em cursos. Ele é o terceiro parceiro internacional a usar a nota do exame. Mas essa é a primeira vez que o Inep faz acordo em áreas pouco exploradas pelo Brasil, como a viticultura. Ciência que estuda a produção da uva. Os participantes do Enem poderão se candidatar a 95 vagas como estudantes internacionais. O processo começa em outubro. A nota mínima deve ser definida até o fim deste mês. Mais informações em inep.gov.br. A nota mínima deve ser definida até o fim deste mês. A nota mínima deve ser definida até o fim deste mês.